Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe Olhos de Farol, do Robson Moura, autor que sempre tem em suas obras um texto forte e certeiro, evidenciando o racismo. Eu já falei dele em Black Friday, Casa Grande, resenhados aqui no canal. E agora, Olhos do Farol é uma história muda. O autor, a revista eu peguei lá na Comic Con, então o Robson fez um desenho pra mim, mas ele esteve no Catarse. Ao longo do ano eu cheguei a comentar quando ele estava no Catarse. A escolha por ser uma história muda, ela não é meramente estética, ela tem muita importância na mensagem que o Robson quer passar com essa história. Bem, basicamente os negros vieram para o Brasil como escravizados, como ferramentas para participar, para fazer a máquina, a economia se desenvolver no Brasil. Então eles sempre foram apagados, eles sempre foram calados. Eles nunca tiveram direito à fala. E aqui a gente continua com isso. A sociedade, mesmo com a libertação, entre muitas aspas, dos escravos, o que aconteceu foi jogar os negros para escanteio. E aí o que a gente tem é uma divisão não só étnica, mas social, uma divisão de classes, onde os negros vão trabalhar nos semáforos, vão fazer malabarismo, vão vender coisas na praia, vão trabalhar como garçons. O local social dos negros continua sendo o local de subserviência. E é isso que o Robson Moura tenta trazer nessa história, tudo pintada com aguadas de nanquim, muito interessantes. Parece que sempre que o negro tem um destaque maior, é para mostrar justamente essa subserviência, seja num restaurante, na restaurante da senzala, ou no rótulo de uma cachaça, mostrando como o negro é forte, porque ele trabalha e ele faz essas coisas que os brancos podem comprar. É bem, putz, é cruel, é sádico, mas é um retrato da nossa sociedade que, no fim, bem, o que essa história muda acaba trazendo, e eu não quero passar as próximas páginas para não mostrar tudo, é uma revista, no fim, com poucas páginas, apesar de bastante incômoda, bastante pesada, é que, no fim, a nossa sociedade ainda reserva a essa classe social, classe étnica, o esquecimento. Colocar, eles são, os negros são colocados à parte da própria sociedade, destinados a servir, e, acima de tudo, destinados a justamente o que a primeira página indica a nunca fechar o cruzamento. Eles não podem ascender socialmente, eles não podem atravessar e mudar essa regra. E, bem, essa primeira página, com o nunca fecha o cruzamento em cima, e uma criança na rua, no meio da chuva, ela mostra bem... A gente pode traçar várias interpretações, a arte, ela é aberta para várias interpretações, mas, para mim, o que pega é que a sociedade ainda não está, não que não está pronta, mas a sociedade não quer mudar essa condição que é destinada, destinada não, que é relegada aos negros. O racismo ainda existe, existe forte. Não sei se eu posso dizer que ele está cada vez mais presente, mas a gente vê cada vez mais, é só ligar a televisão às coisas que estão sendo evidenciadas, como os negros, eles são invisibilizados, e eles só aparecem quando estão querendo fazer ou quando estão atrapalhando o tráfico ou quando eles são indicados, como eu disse, nesse rótulo de bebidas, os nomes de restaurante, até para remeter a algo tradicional, como se algo tradicional fosse bom, como se a escravidão, sendo tradicional, sendo antiga, fosse melhor do que a liberdade, do que a possibilidade de ascender socialmente e transitar na sociedade. Bem, enfim, é uma revista sem diálogos, mas é uma revista muito poética que denuncia a nossa realidade. Robson Moura entrega mais uma vez uma brilhante HQ, gostei bastante, e já espero pela próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. Tchau.